Bem, então na última aula a gente tinha feito o cadastro aqui do Pessoa Jurídica e fica super fácil agora para a gente fazer o do Pessoa Física. Então a gente começa de baixo para cima, vamos lá fazer a parte do Repositor para o Pessoa Física. O que acontece? Vamos aqui no Pessoa Jurídica Service, a gente vai ver quais são os pontos que a gente tem que alterar, porque a gente já fez isso para o Pessoa Jurídica e a gente vai fazer para o Pessoa Física agora. Então a gente tem que pegar de exemplo aqui, a gente tem esse endpoint aqui, vou lá para o back-end, vou fazer uma consulta aqui, search, file, vou consultar nos arquivos asterisco.java, que às vezes quando eu esqueço onde que está, eu pesquiso, então está aqui o endpoint, aqui, tá, beleza. Então, ó, então aqui eu já sei, esse controller é usado para o Pessoa, tanto Jurídica como Física, tá? E o repositor também, tá? Então o que eu preciso aqui? Eu preciso de um endpoint para o Pessoa Física, tá? E preciso também da parte do repositório aqui, então eu vou entrar aqui no quantidade de página, se a gente for ver, ó, isso daqui é um select, tá? Que está fazendo a contagem de páginas, tá? É do Pessoa Jurídica. Então, a gente precisa de um Pessoa Física. Então eu vou copiar, colocar aqui, ó, PF, para eu saber que é do Pessoa Física, ok? E recebe o ID da empresa. Agora, para a gente confirmar aqui a tabela, Pessoa Física, é aqui, ó, tabela Pessoa Física. Vamos voltar aqui no repositor, então a gente só troca aqui para o Pessoa Física, tá? E, deixa eu só parar o back-end aqui. E aqui no controller, tá? A gente precisa, o quê? De um, desse mesmo método, só que daí, é pessoa, o quê? Física. É uma pessoa física. E também é uma quantidade de páginas, PF. Porque daí o endpoint tem que ser diferente, para invocar um outro método aqui do repositor, tá? Então, esse primeiro método está feito. Vamos ver qual que é o segundo, ó, buscar por nome PJ. A gente tem que fazer o mesmo para o Pessoa Física, tá? Vamos aqui no back-end. Então, aqui tem o controller. Vamos pesquisar ele. Então, está aqui, ó. Tá? Então, vamos entrar aqui no repositor. Está aqui o repositório. Então, a gente tem aqui um Pessoa Física, daí. A gente copia, troca aqui para o Física. E aqui vai ser o Pessoa Física, tá? E daí não é nome fantasia, né? O Pessoa Física. O Pessoa Física é ponto nome. Ponto nome. Buscar Pessoa Física, aí aqui é ponto nome. E aqui para a gente não se confundir, é o ponto nome. Mas aqui eu estou pensando... Estou pensando em uma coisa. Eu acho que vai ser melhor a gente separar isso daqui. Porque se não... Pode dar problema aqui. Tá. Se der problema, a gente separa depois, né? Porque aqui, ó. Por causa da extensão, ele passa aqui a uma classe do Pessoa Jurídica, tá? Então, aqui nesse método que a gente copiou, buscar Pessoa Física. A gente tem que trocar aqui para Pessoa Física também. Eu não lembro ao certo agora se a gente vai enfrentar algum problema. Porque aqui a gente está retornando uma lista de Pessoa Física. E aqui a extensão para esse Repositor é do Pessoa Jurídica. Eu não lembro agora, mas se a gente enfrentar algum problema depois no carregamento, a gente só cria um outro Repositor rapidinho para ajustar, tá? E daí aqui no Pessoa Controller, a gente tem que ter daí... A gente tem o Buscar por nome PJ, tá? Aí a gente vai pegar, buscar por nome PF. O mesmo nome aqui do mapeamento, eu coloco no método. Aqui é a descrição. Aqui é a pessoa física. E o retorno aqui é o tipo de pessoa, né? Tem que arrumar o retorno aqui, ó. E aqui também, ó. Tá? Então, Pessoa Física, Pessoa Física, Pessoa Física. E aqui retornando uma lista de Pessoa Física de acordo com o nome. Bem, esse daqui a gente já tinha feito quando a gente criou o back-end dessa aplicação, tá? Quando a gente criou todo o back-end, a gente fez tudo linha a linha. Então, como a gente está fazendo mais rápido agora, eu só estou copiando e explicando para vocês. Daí a parte do Angular também, a gente vai dar uma agilizada também, tá? Se você estiver fazendo só a parte de Angular, quando você encontra essas aulas do back-end aqui, você só assiste para você entender, tá? É essencial você que vai fazer parte de um front-end, você tem que também ter uma noção aqui do back-end de como que funciona. Então, o próximo método, buscar por ID. Buscar por ID. Então, eu vou aqui no Pessoa Controller. Tá aqui, ó. Então, aqui eu tenho o Find by ID. Aqui ele está buscando do próprio repositor do JPA, ó. Então, aqui a gente vai ter que criar um, tá? Dentro aqui do Pessoa Repositor. Aqui, Pessoa Repositor. Vou fazer assim, ó. Vou fazer assim, ó. Public. Pessoa Física. Aqui, Find by ID. Pessoa Física, tá? Aqui a gente vai ter a nossa Carry. Que é Select P from Pessoa Física P, onde ID é igual ao parâmetro que é passado, tá? Então, a gente vai usar esse daqui. Então, a gente tem esse mapeamento. Vamos copiar ele. Vamos fazer um aqui para... PF. Aqui PF. E aqui a gente tem o Find by ID PF. A gente só tem que trocar aqui para Pessoa Física. Aqui a Pessoa Física. Aqui a Pessoa Física. E aqui não tem mais esse Get, tá? É o... É um objeto direto, tá? A gente vai ver aqui, ó. Retorna direto daí, tá? Aqui como a gente está usando a parte genérica do Repositor, ó. Então, ele retorna o Optional. Daí a gente precisa desse Get para retornar o objeto. E aqui já não. Como a gente acabou de implementar direto, aí já retorna a Pessoa Física. Outro método que a gente vai precisar, listar por página. Listar aqui por página. Então, Ctrl F, beleza. Então, a gente tem aqui... Vamos ver aqui essa implementação. Isso, beleza. Fácil, tá? Então, Ctrl F, pesquisar, tá aqui. Beleza. Então, se a gente for entrar aqui na parte do Repositor. Entrou aqui. Então, a gente precisa fazer o mesmo método desse que a gente já tinha feito. Só que a gente tem que fazer um para o Pessoa Física. Isso. Pessoa Física. Por Page BF. Aqui a empresa, aqui também. E aqui é uma lista de Pessoa Física. Ok. Certo. E daí a gente precisa de um mesmo método desse. Vou copiar. Vou colar aqui. Aí é PF. Trocar aqui o nome dos métodos. Daí é por nome, né? O atributo da Pessoa Física é nome. E a gente tem trocado aí os retornos. Aqui é Pessoa Física, Pessoa Física, aqui é Pessoa Física. E aqui a gente tem que chamar aquele método de paginação que a gente fez no Repositor. find for page Pessoa Física. Pronto. Ok. Próximo. Deixa eu ver. Aqui. Salvar. PJ. Salvar pj Acho que a gente tem A gente já tem aqui o nosso Salvar pf Beleza, aqui a gente já tem Esse cara aqui Já tem ele Vamos ver Deletar pessoa jurídica Ok Deletar pessoa jurídica Vamos ver se a gente tem o deletar Pelo jeito a gente não tem O deletar pessoa Física Deixa eu ver se a gente tem aqui dentro De algum service Service pessoa Não, não tem Então tá, a gente vai fazer Aqui ele chama o deletar pessoa jurídica Então vamos lá Vou fazer aqui o O delet Pessoa Física Vou dar um nome aqui pra ele A gente vai receber uma pessoa Física Pessoa física E aqui Deixa eu mudar aqui o retorno Já Pessoa física E aqui A gente fez algumas coisas A gente deletou os acessos Depois deletou Usuário E eu acho que aqui Como é Deixa eu ver Deletar usuários Onde o usuário Bela tal E for uma empresa Que aqui Aqui eu tô passando O ID do PJ Mas ele funciona Ele é o mesmo pro Pessoa física Deixa eu só Ler aqui Vou deletar os usuários Onde O usuário ID Contém Usuário Foram os acessos Onde O ID do usuário Igual aqui A empresa ID É E a pessoa física também Vai pertencer aqui A uma Empresa Então vou ver E eu tô pensando aqui E eu acho que é melhor mudar Essa condição aqui Por quê? Então a gente tá fazendo O delete De todos os acessos Dos usuários Referente A uma empresa Só que uma empresa Por exemplo A empresa Mufato Globo Alguma coisa assim Mufato Mercado Empresa Mufato Por exemplo Ela pode cadastrar Vários usuários Pra ela Várias outras Contas de pessoa Jurídica E física Dentro Do projeto E do jeito Que eu tinha feito aqui Acho que ele Se eu for apagar Pegando o ID Da empresa Ele vai dar pau Ele vai apagar O que não deve Então eu tô olhando aqui A gente tem aqui A referência Pra usuário Que eu deveria Tá apontando Era pra pessoa Que aqui no banco De dados A gente tem aqui Pessoa e empresa Só que a gente pode ter Repetido Empresa 1 Por exemplo A empresa 1 Pode ter Duas Duas pessoas Cadastradas Dentro dela Então a empresa 1 Pode ter 2 Então a gente tem que Apontar pro pessoa Acho que eu vou até Trocar essa coluna Aqui Acho que se não Vai ficar errado Nossa regra E daí Deleta acesso By Pessoa E fica genérico Daí Dá pra deixar Genérico Isso daqui Vamos ver Aqui Aonde Que ele Vai apontar Erro Pra gente Então aqui Vou deixar Genérico Aqui Em outro Local Aqui O local Que eu tava Fazendo Antes A gente Só arruma Isso daqui Agora Aí tem Esse Delete By PJ Que Deleta Os usuários De acordo Com a empresa Só que Tem que apontar Pra pessoa Aqui Na verdade Não deletar Tudo Da Da empresa Né Mas vamos lá Bem Delete By Pessoa Vamos ver onde é que vai ter lugar Pra alterar Aqui Delete By Pessoa E aqui Embaixo O eclipse Tá apontando Pra mim Delete By Pessoa Daí Eu passo De acordo Com a pessoa Bem Aqui Não tem como Tá Esse Delete By Id Aqui Como ele é Referência Pro Pro Crude Repositor E esse Pessoa Aqui Crude Repositor Ele tá Estendendo Aqui O pessoa Jurídica Então A gente Tem que Vim Aqui E fazer Um Específico Tá Delete By Id Pessoa Física Tá Só tem Que passar O objeto Aqui Certo E a gente Tem que Criar Esse Método Aqui Criar Esse Método Daí Eu Fazer Assim Um Carry Eu Gosto De Usar Daí Pra Esses Casos Aqui Eu Gosto De Usar Aqui Um Active Carry De From Pessoa Underline Física Onde O ID É Igual Ao Primeiro Parâmetro Ok E A gente Muda Vai Tá Aqui O Nosso Método Então Vai Deletar Aqui Os Usuários Depois Vai Deletar Aqui Pessoa Física Confirmar Aqui A tabela Pessoa Física Isso Tá Aqui Do lado Do Angular Então Aparentemente Acabou Foram Esses Métodos Aqui Tá Foram Esses Métodos Tá Beleza Então Fez Aqui A parte Do Controller Fez A parte Do Repositor A gente Tem Que Fazer O Service Do Pessoa Física Tá Então Fizemos O Controller Da Pessoa Com Os Métodos Para Pessoa Física E Fizemos Também A parte Do Repositor Beleza Então A gente Tem Que Ir Agora Para A parte Do Angular A gente Vai Fazer Aqui O Service Do Pessoa Física Para Consumir Esses Métodos Novos Que A gente Fez Pessoa Pessoa Pessoa